A ISMED, Centro Médico de Medicina do Trabalho, conta com uma equipe de profissionais qualificados para cuidar da sua saúde, clínico geral, fonoaudiólogo, nutricionista, ortopedista, pediatra, ginecologista, psicólogo, cardiologista, fisioterapeuta e exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, audiometria e entre outros. A ISMED, nosso compromisso é promover a saúde e segurança para você. Atravessa Marabal, número 32, barrilhão, entre a Avenida João Pessoa e a Avenida Natal. Hoje é o projeto de prêmio Solidário Lais do Grupo, que é o nosso companheiro que traz para você uma excelente oportunidade de você participar desse super festival de prêmio. A ISMED, na conferência de modos, a lista da pasta primeira, você ganha uma cartela no valor de R$ 250,00 e concorra a 5 quadros prêmios no dia 16 de julho do Lions Clube de Tainá. A Últica Pinheiro, proteção de segurança para os seus olhos. A Últica Pinheiro, proteção de segurança para os seus olhos. Que vale um pouco mais? A Últica Pinheiro, proteção de segurança para os seus olhos. A Últica Pinheiro, proteção de segurança para as suas imagens. Pode chorar, você pode sentir, Deus vai te entregar, meu filho, o quanto você, quando você tem resposta, você é preparado, Deus te escolheu, Deus vai abrir a porta e você vai descer, Deus vai te entregar nas boas chaves da vitória, você terceira prova, Deus te concedeu, a bênção é sua, pode acreditar. Deus te concedeu, Deus te concedeu, Deus vai te entregar, você pode glória, você pode chorar, você pode sentir, Deus vai te entregar, meu filho, o quanto você tem, Deus vai te entregar, meu filho, o quanto você tem, Deus vai te entregar. O quanto você clama, você tem resposta Você é separado, Deus te escolheu Deus vai abrir a porta e você vai descer Deus vai te entregar nas boas chaves da vitória Você descer a prova, Deus te concedeu A besta é sua, pode acreditar Meu filho, o quanto você clama, você tem resposta Você é separado, Deus te escolheu Deus vai abrir a porta e você vai descer Deus vai te entregar nas boas chaves da vitória Você descer a prova, Deus te concedeu A besta é sua, pode acreditar A besta é sua, pode acreditar A besta é sua, pode acreditar É isso aí, olá amigos e amigas que acompanham o Tailândia e o Brasil Estamos nesse momento com o nosso amigo Francisco de Assis Souza de Souza Eu até em off cheguei a dizer para ele que sempre fui um admirador de Francisco de Assis Pelo exemplo de vida, de santidade, de vontade, de amor E nunca imaginei que iria entrevistar o Francisco de Assis Então gente, brincadeiras à parte Olha lá, então nosso amigo Francisco de Assis Mais conhecido como cantor de Assis Ele que tem 34 anos Ele é de Marabá e está em Tailândia há 8 anos Praticamente o mesmo período que eu estou aqui no município Ele é membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Missão É importante enfatizar esse ponto Porque existem muitas Assembleias de Deus E você pode se perguntar Mas qual Assembleia de Deus? Pois bem, ele é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Missão Cujo pastor, presidente Aqui em Tailândia É o pastor Abdias Isso mesmo, então mando um abraço para o pastor Abdias E também para o pastor Sempre, sempre vem aqui Já esqueceu o nome, o Ronaldo, não é? O pastor Esposo da cantora Qual cantora dele? Aqui da Assembleia de Deus Daqui a pouco eu falo o nome dele aqui Toda vez a gente bate um papo aqui com ele Ele vem falar sobre assuntos netológicos Uma série de outros assuntos Então, vamos lá E assim é isso Primeiro, muito obrigado Em aceitar o nosso convite E vir conversar com você aqui Prazer a todos nós Estar aqui junto no estúdio Para nós fazer esse trabalho maravilhoso É um prazer imenso Nós estar aqui no estúdio Para vocês, no News O estúdio News Isso para nós é uma satisfação imensa Graças a Deus Aqui junto com o nosso grande amigo Cassiano Cassiano, que Deus me abençoar Geraldo de ter vindo aqui Eu comuniquei com ele Só que ele é vindo com alguns Compris da gente Mas hoje a gente está aqui E também começa a fazer aí Um entrevista sobre nossos trabalhos Sobre nossas relações E o meu cliente Deus Ele tem Ele está no colmo de todas as coisas Porque o Senhor tem se chamado Essa caminhada E eu creio que ele Tem nos abençoado fortemente Poderosamente E a dificuldade não é fácil Com os levitas hoje A gente Hoje Tem muitas pessoas Que desistiram do ministério Porque às vezes falam assim Ah, eu não vou conta Não é fácil Mas se Deus te chamou Para essa caminhada Vai em frente Porque Deus tem o melhor para você Porque Deus Quando ele prepara Para você ter uma chamada Para a obra Nós temos que ir em frente A gente não pode desistir Porque sabemos Que nós temos Um compromisso com ele Então se Deus Nos chamou Nos escolheu Então pode ir em frente Porque Deus Se responsabiliza Pelo ministério Que ele der barato Para a gente Então nós estamos felizes Nós estamos gratos Tudo começou Eu estava dentro De 11 anos de idade O primeiro CD Que nós gravamos Foi no ano de 2004 No Hospital de Santa E o segundo CD A gente já começou Gravamos no ano de 2007 Aí vem o Vitória Que foi em 2009 No passado Que nós mantemos Marcação na três instantes E nós já estamos Já indo para o quinto CD Conforme o Google Na minha esposa Eu estou aqui individualmente Mas são três CD só Que eu fiz E agora Eu fiz o primeiro Com ele em Google E já estamos fazendo O outro já Para ser o número de juros Neste ano Se Deus quiser Ok Dia 6 Como começou A sua trajetória Sua carreira musical Por meio Da influência Dos seus pais Ou porque você De repente Ouviu alguém cantar Gostou E terminou se inspirando Naquela pessoa Como é que começou Essa tua trajetória Bom Tassiano É assim A gente Quando eu conheci O lado evangélico Em minha idade De 11 anos Eu já tinha Sempre na influência De cantar Então por incentivo A minha mãe E meu pai Eu posso dizer Isso aqui Meu pai Ele não entende Dessa forma De música Mas a minha mãe Sempre lutou junto comigo Até eu quero dizer Eu vou mandar um abraço A minha mãe Mãe divina E ela foi sempre A patrocinadora Dos nossos trabalhos Sempre ela tem Incentivado nós Sempre acreditou Sempre acreditou No Ministério por Deus Que a gente tem nos dado E ela é a nossa patrocinadora Eu mando um grande abraço A minha mãe Porque ela tem nos dado Fortemente Hoje você já está No 5º CD No 5º CD Vai sair agora No meio de julho Já o novo Uma irmã de Jeane Da dúvida De Assis e Jeane E Deus tem feito E poderosamente Eles tem trabalhado Nós Recebemos as nossas agendas Nossos convites E vamos colocando barco A gente não pode parar Porque é uma chamada Uma chamada muito importante Deus nos chamou Jamais nós podemos Falar Se eu vou resistir Porque deu certo O povo não está enxergando O povo não está olhando Não A gente não pode pensar nisso Vamos colocar Deus na frente Porque está na Provação das coisas E vamos conseguir Porque Deus É quem vira de nós Desse isso Você tem 34 anos Quando eu falei no início Eu tenho 46 anos a mais Porém Os cantores Que eu conheci São praticamente Os que você conheceu Cantores consagrados Como por exemplo O Oseias De Paula Que fez o nome Cícero Nogueira Vitorino Silva Além dos grupos Grupo Logos Grupo Prisma E tantos outros Hoje Sérgio Lopes Também não poderia esquecer O Feliciano Amaral E hoje nós temos Uma safra diferente Uma geração diferente De cantores Com a roupagem diferente Com a dinâmica diferente Como é que o Via 6 Se conecta Nesse mundo aí Você pega um pouquinho Dos mais antigos E um pouquinho Dos mais novos Como é mais ou menos O teu perfil Tem a tua característica Olha Cassiano Eu sempre gostei Do estilo sertanejo Eu gostei do sertanejo E é muito bom Hoje Eu não sou contra Hoje Quem vai gravar um CD De um estilo De uma forma diferente A minha meta É o sertanejo Com a minha esposa Estilo Raíssa e Rabel Tem a marca Adriana E o Samuel Agora esse CD nosso Que eu estou fazendo agora Com a minha esposa Que vai ser agora no Carão Nós já pegamos Já umas coisas antigas Né Alguns vizinhos antigos Inclusive a gente Pegou por função De exemplo Paula E graças a Deus A gente está montando Um trabalho Para ficar mesmo Específico Que o povo Vem gastar Porque tem alguns pastores Que eles gostam Que vizinhos antigos O que é hoje O que é o Itaciano Tem pastores Por aí Que ele vai no palco Ele sobe em cima Do palco da igreja Ali do pulgo da igreja Geralmente ele canta Uma coisa Que você não sabe Não do que é aquilo Né As palavras Tudo diferentes Qual a coisa E tem pastores Que não gostam Então Uma pessoa adora a Deus Com o coração Com a alma Que você canta Um inspirado Que a igreja gosta Que os pastores gostam Isso é muito bom Então O nosso palco é esse Você tocou Numa assunto aqui Você trata aqui De uma crítica A gente Direcionar ataques A esse ou aquele Não é isso Mas A música evangélica Ela mudou muito Mudou muito Eu acho que Nos últimos 20 anos A música gospel Assim Para não falar Da mudança geral Só na questão musical Mudou muito Então As músicas Até 20 anos Atrás Não tinha Todo esse Embalo Toda essa Sofisticação E às vezes Até uma linguagem Mais agressiva Mas eu não digo De maneira Pejorativa Essa semana Eu ouvi Uma música Eu fiquei Mais ou menos Uma hora Um minuto E alguma coisa E sem saber Se a música Era gospel Voltada ali Para Deus Ou se era Uma música Romântica De alguém Se declarando Para alguém Então O clipe Era de mais ou menos Esse Um minuto e pouco E até agora Não se Aí Quem já Comigo disse Não Ela é gospel Sim É disse até O nome da cantora Então Você acha que Hoje Na música gospel Está faltando Colocar Jesus Realmente Como o centro Da mensagem musical Com certeza Naciano Nós temos que Colocar primeiramente Jesus na frente Porque a composição É importante A composição Ela é algo Que vem Diretamente de Deus Que Deus Nos capacita Deus É quem Unge a mente Dos levitas E compositar Uma letra É importante Uma letra maravilhosa Inclusive Esse repertório Que eu faço Na minha esposa Deus É que Deus capacitou Ela poderosamente E deu umas canções Muito bonitas E quando Esse sinopso De nós sair Eu faço questão De trazendo aqui De novo Com nós Sempre fazia Com entrevista Para me apresentar Uma canção De novo Então Eu acho Assim Que iludou Muito Então A questão Do Oscar É pessoas Que hoje Tem mistura As coisas De Deus Com as coisas De fora Não é assim Que a pessoa Faz Ou de Deus Então Do mundo Exato Então Isso aí Hoje Cresceu Cresceu muito No país No mundo Que nós vivemos Então Nós estamos Diferentes Nós estamos Deu Para perder Mas Jacir Será que Não existe No caso Uma crítica Aí eu faço Essa pergunta Para você Porque é o seguinte De repente Você pode ter Uma música Gospel Que fale De Jesus Do início Ao fim Que fale Dos milagres De Jesus Do poder De Jesus Das ações De Jesus De tudo Que Jesus Pode fazer Na vida De uma pessoa Você pode Cantar a Bíblia Do início Ao fim Nas suas canções Mas Não dá dinheiro Olha O que eu estou dizendo Mas não dá dinheiro Porque o que dá dinheiro É um outro tipo De música Gospel Que Atende mais Ao interesse Da massa Da nova geração Que É um pouco Descaracterizado Da mensagem Ali Do evangelho O que dá dinheiro Não é Exatamente Aquela música Gospel Que fala De Jesus Mas aquela Que mexe Lá com o sentimento Que mexe Lá com A estrutura física Então como é que Fica o cantor Evangelho Por diante disso Ele cantar Realmente Ali A mensagem Central Ou ele tem Que realmente Migrar Para agradar O público Que já Não gosta Tanto De mensagens De músicas Que são Tão bíblicas Assim Eu acho Assim Que a minha esposa Sempre Ela conversa Comigo Assim Que nós Nós cantamos Não assim Para agradar o povo O dinheiro De maneira alguma Nós cantamos Para Deus Porque foi assim Tem pessoas Que ele Quer entrar No foco Na música Porque ele Queria ser Alguém Repende Chegaram lá Na milha Então foi assim Nós estamos Cantando para Jesus Até que Já teve alguns Cantores Lá do mundo E quando ele Estava um pouco Meio fraco No sucesso Deu Vem para o Evangelho Para gravar Uma canção Para ver Se destaca E não é Assim E a maioria Não consegue Não consegue Aí volta No meu comum De novo Rapaz Ador Uma flamical Ela abre o mundo Está gravando o Evangelho Então eu acho Assim Que o nosso Componista É com Deus Nós temos Que cantar Para agradar a Deus Eu não canto Estava sendo Assim Com fama Estava com palacenha Pode assim Destacou aqui Eu canto Primeiramente Para adorar a Deus Porque é uma chamada De Deus Na nossa vida Não para me agradar Para agradar Se o cidadão Ele gostou Bem, se não gostou Nós estamos Ozando a Deus Então a nossa meta É essa Nós cantarmos Para adorar Um homem Todo poderoso Não é para nós Estar ali Falar assim Se o cidadão Interessar com a minha esposa Falar mesmo Está postulando Para falar Está sendo Nós cantamos Não é para nós Vamos por Luz E a gente se aparecer Se promover Exatamente Então nós cantamos Dendo a Deus Primeiramente Que hoje Está difícil O estilo Está difícil demais Antigamente Como a gente falou No começo aqui É o tempo de Paulo Alguns senadores Ló Freitas Silvan Santos Outros senadores Mara Lima Tudo que trabalha Isso Fizeram Uma mensagem bíblica mesmo Isso Fizeram sucesso Porque naquele tempo Tinha poucos senadores Emagérios Tão tempo As pessoas Enxergaram Na mídia Hoje Hoje Está cheio De notores emagérios Foi uma convenção Hoje Nas igrejas Chega lá Por ver Tantos senadores Com a sua panta De esquerda E cada um E que ganhou bem Quero divulgar Para um homem Ali Um homem se expandir Hoje O espaço está maior Isso Então hoje Ficou difícil A cena A pessoa canta Porque vão chamar A coisa para a gente Mas falar assim Rapaz Eu vou cantar Me destacar assim No dia a pouco Porque quem exalta É Deus Se Deus quiser Tiver a vantagem De colocar Na mídia De colocar Então nós temos Que ficar Na expectação De Deus Em primeiro lugar E esperar Hoje Dessa de Deus Porque hoje É difícil E passou Ok São exatamente Que horas Que horas 11 e 37 11 e 37 Está chegando Praticamente A hora do almoço Então já vamos Desejando Um bom almoço Para todos os nossos Amigos e amigas Dailandenses Amigos que acompanham O Dailandês do Brasil Você falou De Chile Cavalhais Aquela música dela Hoje alguém falou Seu nome Para mim E você está Sofrendo Tanto assim Então Essa é uma das músicas Que eu acho Que Quem é Dessa geração De 20 anos Atrás Foi muito impactado Por essa Por essa canção Amara Lima Eu queria ter A bravura Dos santos Em plena arena Enfrentando os leones Então São músicas Que realmente Marcam Uma época E que Ao mesmo tempo Entrou para a história Como um Um momento Onde Parece que quem Louvava Deus Realmente Louvava Deus Que quem Fazia suas canções Tinha essa preocupação De Como falamos Colocar Jesus Do início Do início Não havia Aquela Claro que A maldade A intenção humana Sempre existiu Mas As letras Mostraram que Havia um comprometimento Maior Com a mensagem central Do evangelho No próximo bloco Nós vamos dar uma paradinha E vamos retornar Para o último bloco Aqui Nós iríamos falar Sobre as dificuldades Que o cantor Hoje Enfrenta E também Saber da agenda Do nosso Amigo Dia 6 Voltamos daqui a pouco Está querendo Informar ou construir E já Andou muito por aí Procurem as melhores ofertas Venha para Barra das construções Aqui tem os melhores Preços e produtos Para você Materiais básicos Elétricos Hidráulicos Acabamentos Ferramentas Você encontra aqui Disponem os nossos Colaboradores Para ir até você E fazer todo o somente De venda Gerando economia De tempo e recurso Valadares Construções Está localizado Na Avenida Fortaleza Número 54 Centro Taíra, Índia, Pará Contato 919-92821-2311 Valadares Construções Na hora de fazer suas compras Com capacidade e economia Cada fim é o lugar certo Aqui você encontra tudo E cheia dos alimentícios O estoque é renovado Toda semana E os preços cabem Que são bons Então não perca tempo Venha para Casa Pinho Que está localizada Na Avenida Pará 319-92821-231 Eu já te falei Saia dos alunos Saia dos alunos da mesa 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 E a tua vitória vai chegar As portas vão se abrir E a tua vitória vai chegar A luta é tão grande Não tens a mim É mesmo assim Se é grande a tua prova Não vai destapar A tua vitória vai chegar Seja fiel até o fim Ao dia A tua da vida É isso aí Estamos conversando com Nosso amigo cantor Dia 6 Como falamos no início Desse bate-papo Ele que é da Igreja Assembleia de Deus O Ministério Missão Aqui do município de Tailândia Desde os 11 anos de idade Que vem cantando Louvando ao Senhor E aos 19 anos Gravou isso O seu primeiro CD E agora já está prestes A lançar o quinto CD Antes de você falar aqui Da sua agenda O que fazer Para entrar em contato Com o time E etc A gente Como é hoje Dia 6 A realidade Do músico Do cantor Bostra Como é hoje Porque Eu sempre uso O exemplo Do futebol Tá Às vezes Todo Todo jovem Criança Que deseja ser jogador De futebol Tem como referência O Neymar O Messi O Cristiano Ronaldo Ou seja Que ganham Muito dinheiro Mas Quem ganha muito dinheiro No futebol É cerca de 20% Os 80% Vivem uma realidade Totalmente diferente Tá E No mundo gospel Também não é diferente Existe uma nata De cantores Que Já Estão com o nome Muito valorizado No vagado No destacado E cobram 30 mil 50 mil 70 mil 100 mil Para poder se apresentarem Mas a maioria Muitas vezes Vai cantar Pela oferta Pela oferta Não Que vocês puderem Nos ajudar Desde que pague A passagem de ônibus E ainda há situações Que eu sei disso Que o cantor vai E as vezes Só recebe Passagem de voltar Para casa Não recebe nada mais Então Como é que você Consegue Estar conseguindo Sobreviver Em meio A toda essa realidade É isso Paciano Você chegou Numa conclusão Muito Importante Para a gente Conversar Com esse assunto Não é fácil mesmo Aconteceu muito Isso com a gente Quando eu comecei O meu ministério A gente Eu acho que Sofreu com os cantores Por aí Com os colegas Também Sofreu Muitos Também Sim Então assim As vezes O cantor Que está lá Na mídia Ele vem cantar Numa cidade Dessa aqui Por exemplo Eu não vou longe Eu falo na minha igreja Para tudo De São Paulo Ou mesmo Do Chá da Bahia De alguns lugares Ele vai cobrar O seu taxe No valor De 10 mil reais A igreja paga Pregador De um jeito Então hoje É diferente Com nós Estamos iniciando Nosso ministério A gente vai cantar Vamos cantar Aqui em Goianés De Pará Aí o pastor Ele vai falar O seguinte Como é que tu faz Para cantar na minha igreja Lógico Eu não vou Entrar logo Estar no licenso Estimulando o valor De maneira alguma Jamais eu faço isso Então essa fala O seguinte Nós fizemos o material Nosso CD custa Apenas 15 Até o momento De eles que revezam Até para mesmo Um valor de 10 reais E se você puder Nos dar uma oferta Abençoada aí Eu não vou Estipular o preço Mas fique o seu critério O que Deus colocar No seu coração Você pode fazer isso Com nós E isso aí é bem vindo É importante É assim que eu sempre Costumo fazer Mas já aconteceu Em alguns lugares Por aí Que às vezes O cidadão Ele vai mesmo Gasta Tira do seu bolso Gasta a passagem Chega em casa Provavelmente Só com uma bênção Para agradecer Deus mesmo Sobre recurso financeiro A pessoa fala Eu fui cantar na igreja Não consegui nada Não passou de nível Nada Não ajudou Isso acontece Às vezes Deus às vezes Está provando a fé Para o cidadão Então É por isso Mas geralmente É comunidade mesmo É comunidade mesmo Pessoas que A igreja pode ajudar Os bebidas Mas tem Tem pessoas por aí Que já falaram O ministério Por esse motivo Não dá não Já conversei Com alguns cantores Com alguns colegas meus E já chegou a falar Assim Não Já assistiu a parede Porque A igreja não ajuda Os pastores não ajudam A gente A gente vai cantar A gente não vem de CD Aquele lugar A gente vai cantar Cidade para cantar E a gente bota A banca de CD lá fora E o povo não compra Só olha ali Hoje Existe uma facilidade O povo hoje Não tem mais Comprar CD Colocou o CD lá no YouTube O pessoal vai lá E baixa o portal do CD Então hoje O povo não Não E baixa de graça Não é de graça Hoje rapaz Eu não vou comprar O meu carro O meu CD O meu carro 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 Então hoje Existe essa possibilidade De hoje também Mas A gente não pode parar Eu mesmo não paro Não é bom Não é bom Só tem que tirar Um pouquinho o braço Da frente Se você gostou Então De fato Hoje Ficou mais difícil Porque Justamente Um cantor Ele levava O seu CD Nas igrejas E os irmãos Compravam Mesmo Só desse período Mas hoje É de uma maneira Muito realista Quem se interessa Em comprar um CD Uma vez que ele Tem de fato Tudo que ele quer Disponibilizado Na internet Aí isso dificulta Mais ainda A subsistência Do cantor Bósforo Desse que não está Ainda Entre a elite E etc Aí é quando Ele precisa Mais ainda Do apoio Da sua igreja local Aí não tem nada A ver contigo Eu que estou falando Isso É o cantor Bósforo Que já tem um CD Ou dois CDs Gravados Que já é nítido Que ele vive Daquilo ali Então Às vezes As igrejas Não se preocupam Em dar um apoio Em fazer uma agenda Mensal para ele Em suas congregações E no final do mês Ele dá Um apoio Um aporte financeiro A igreja não faz isso Porque acha Que isso é uma despesa Então quanto custaria Por mês Um cantor Suponha R$ 1.500 Para ele cantar Na sede E nas congregações Então eu vou te dar Uma ajuda De mim Que já é uma ajuda As igrejas Não fazem isso Por outro lado Ela convida O cantor A O cantor B Que vem de fora Canta só uma noite E leva R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 20.000 Eu sei que o trabalhador É digno do seu salário Eu sei que o trabalhador Ele merece ser honrado Respeitado Reconhecido Mas Nós estamos falando Do Evangelho Nós não estamos falando Aqui de algo Estamos falando Do Evangelho Que traz com você Aquela mensagem Que recebeu De graça De graça Mas como você Precisa se manter A igreja pode Sim exercer Essa parte Agora existe Isso que eu Falei aqui O exagero Existe a prática Que foge O espírito Do Evangelho Então Chamar um cantor E pagar R$ 30.000 R$ 40.000 R$ 50.000 Para ele se apresentar Durante uma ou duas horas É assim Um tapa na cara Sabe Daqueles irmãos Que estão ali Na labuta Contidianamente É da igreja Que sofre Para dar o seu dízimo A sua oferta Tá certo Então Eu 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 tenho minhas críticas Muito duras Em relação a isso É de assim Para a gente concluir Você ainda vai cantar A gente pode terminar Com a música Quero falar De um amor Não é isso? Cantou ainda não Já contou essa não Foi no começo A gente pode terminar Com ela Mas primeiro Para a gente concluir Quem quiser Entrar em contato Com o dia 6 Para cantar Na nossa igreja Cantar no evento Como é que tem que fazer? Ó Tem o nosso Contato a telefone Que é o 9187 1028 Que é o nosso lado O que é o 91016266 Também Esses são Os dois contatos nossos Os irmãos podem Recontar com a gente E nós Não vivimos distância De maneira alguma Então Eu fico grato Feliz Estar aqui Para agradecer a todos O nosso estudo Do meu amigo Estar seando Eu creio que Deus Abençoou Todas as mãos Para agradecer mais ainda Amém Para mais levitas Com certeza Para ver seus trabalhos aqui E nós estamos à disposição A critério De cada irmão Que precisar de nós Nosso contato Nosso contato é É o 9171028 901-6266 Você pode ter contato Com esses dois telefones E a palavra norte Nós cantamos em eventos Nós cantamos em eventos Tudo que em missão Entendeu? Onde chamar Pode chamar Porque são das disposições Não no início dos casos Não se quer fazer o início do Senhor O importante é que Deus Vai recompensar no final Creio que Deus Está no comando Todas as coisas E nós estamos exaltados Por Ele Não é, Marcelo? É isso E que é só Ele Que pode fazer O impossível Acontecer E eu fico feliz Que Deus possa Continuar abençoando E que Deus Continuar abençoando Em nome de Jesus E eu vou finalizar Aqui com aquela canção Que nós começamos no início Primeiro Eu deixo isso aqui Mandar um abraço Para nosso amigo Luciano Tambarote Da Farma Vida Facilidade para você Então na hora Que você precisar Comprar o seu medicamento Leva a sua receita A Farma Vida E lá A farmacêutica A equipe Vai me dar todo o suporte Que você precisa E assim você vai comprar O medicamento Que você necessita Lembrando Que na Farma Vida Você vai encontrar Material escolar Material para escritório Se deseja comprar um presente Para a sua criança Também você vai encontrar Uma diversidade de brinquedos Para você comprar Está certo? E se você deseja Dar um presente Para um amigo Para uma amiga Para a pessoa Que você ama Enfim A Farma Vida Você também tem uma sessão Com artigos Artigos lindíssimos Artigos lindíssimos Para presentes Para decoração Além de Fraldas descartáveis Produtos de higiene Pessoal Então a Farma Vida É uma farmácia Completa De fato Farma Vida Facilidades para você Então vai todo o meu abraço Para o Luciano Tamparotti Proprietário Sua esposa A Fernanda E todos os colaboradores Que todos os dias Estão atendendo Estão prestando um serviço De qualidade A nossa querida cidade De Tailândia Então agora Vamos ver Dia 6 Dia 6 Talvez sofrimento Deus vai te entregar Você pode ir lá Você pode chorar Você pode insistir Deus vai te entregar Eu fico Conquanto você clama Você tem resposta Você é separado Todo dia escolheu Deus vai abrir a porta E você vai vencer Deus vai te entregar Nós vamos chamar E dar vitória Você desceu A porta Deus te concedeu A bênção é sua Pode acreditar A bênção é sua Pode acreditar A bênção é sua Pode acreditar Tchau amigos Até o nosso próximo encontro Obrigado A bênção é sua Descontos Em calçados e confecções Com 20 a 50% De descontos Tá esperando o que? Venha pra Conceitual Pois aqui você encontra O seu novo conceito em modas Venha abastecer com segurança Qualidade e garantia No Posto Nando O posto que veio Para sua comodidade Posto Nando Tudo que você procura Está aqui Temos um ótimo atendimento Frentistas treinados E capacitados Para melhor lhe atender E para você Que deseja descansar Depois de uma longa viagem Também contamos Com Açaí Hotel Temos quartos Comportáveis Com TV Ar-condicionado E frigobar E não se esquecendo Do delicioso café da manhã Venha nos fazer uma visita Posto Nando E Açaí Hotel Sempre pensando No melhor Para você E não se esquecendo